olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui hoje trago para vocês um review do que? do primeiro volume do mangá to love you que foi lançado ó que legal então vamos lá é esse aqui é o mangá tá o volume 1 por enquanto né ele é da jbc e vamos ver como é que ele é bem ele é aquela capa normal de mangá não tem nada especial e aqui temos a lala né a principal do mangá e o rito o rito que é azarado sabe então aqui ó to love you tá escrito aqui em cima to love you ó disse que to love isso que eu não sei o que que é deve ser um r e um o eu acho arte é por a arte quem desenhou né o kentaro yabuki e a história de sake asemi 1350 e é proibido para menores de 6 anos como se isso importasse né então vamos ver como é que é por dentro aqui ó a palavra do autor ele fala aqui da história e aqui atrás também fala do desenhista deixa eu ver é não esse aqui é o cara que quer a história isso aqui é quem desenhou bem aqui é aquele tipo de papel jornal sabe ó preto e branco como sempre aqui vamos ver é eu confesso que andei lendo no ônibus tá quando eu fui comprar porque eu moro onde eu moro não tem como é que posso dizer não tem banca não tem nada loja de revista aí eu tenho que ir aonde eu tenho que ir para o centro da cidade aí no centro tem que achar uma banca depois nessa banca eu tenho que comprar depois eu tenho que voltar tudo de ônibus tá eu fui e voltei de ônibus não tá barato não tá passagem vamo ver 3 e 40 cada passagem tá mais um mangá eu gastei muito sim nossa que cara azarado né eu sei e que eu tô morrendo de calor meu Deus do céu nossa tô morrendo de calor sério vocês não fazem ideia como é que eu tô morrendo de calor bem vamos ver aqui uma parte interessante aqui bem o começo aqui ele é um pouquinho diferente do anime tá porque essa parte aqui cadê vamos ver se eu acho exatamente aqui ó aqui no anime cai tipo não sei como é uma nave aqui na escola e aqui não caiu nada então ó não caiu e é por enquanto só achei isso de diferente do resto cadê a parte onde mostra o rascunho da lala cadê não olha que cara azarado em cadê cadê aqui ó aqui ó rascunhos iniciais aqui como é que é a lala no rascunho do cara lá tem até do pep aqui em cima e bem a parte mais legal aqui a parte mais famosa do do anime é isso aqui ó onde o riso fala e tenta se é falar para a luna que ele gosta dela aí né a lala aparece no meio acha que tá falando com ela e ela vai e fala puxa eu também ia dizer a mesma coisa que bom que concordamos ai que engraçado né que pena olha até a cara dele aqui ó que dó ó que felicidade coitado eu tenho dó do rito então quero azarar de todos ó se uma garota faça assim pra mim é o outro que eu gosto ó ela fala assim sejam felizes nossa meu coração ia parar do nada tá eu ia morrer porque né tadinho do rito a professora é errada ela se confundiu e né deu nisso tadinho do rito né bem aqui ó tudo a birru nas bancas ou em qualquer loja de anime que você vai achar o mangá tá aqui 3,50 se quiser comprar recomendo JBC JBC por favor patrocina a nós patrocine que eu não quero gastar mais dinheiro com mangá por favor JBC JBC por favor JBC você é má JBC eu quero patrocina JBC o que você acha? hum também acho bom então se gostou deixa seu like e favorito porque isso irá me ajudar muito na divulgação do vídeo e se não é inscrito por favor se inscreva para receber mais vídeos desse canal obrigado por terem visto e adeus e aí e aí